Deixe logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E a partir de agora você passa a curtir Evaniel e seus teclados na pegada do forró, recordando o melhor do Vaneirã. Vamos fingir que já nos conhecemos, que não existe mais ninguém no mundo. Vamos viver a vida inteira esta noite, tentar aproveitar cada segundo. E não me diga nada do que pensa, pense depois, seja feliz primeiro. E tente o sonho, porque o mundo de mentira é mais bonito do que o verdadeiro. E veja em mim um só desconhecido, quem sabe até o seu amor perdido. Eu quero ser o que você quiser, pra quer saber meu nome, saber do meu passado. Eu sou igual a tantos, já amei e fui amado. Pra quer saber meu nome, saber do meu passado. Não me pergunte nada, fique do meu lado. Você está curtindo Evaniel e seus teclados? Não me pergunte nada, fique do meu lado. E não me pergunte nada, fique do meu lado. E que a tristeza está cansada de sofrer, por nós dois se transformou em alegria. E pode ser que depois desta noite, vem outra noite, mais outra quem sabe. Pode ser que a vida faça uma surpresa, e que esse amor, talvez nunca se acabe. E não serei mais um desconhecido, serei teu sonho de amor preferido E o que vai ser, o tempo vai dizer Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, já amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunte nada, fique do meu lado É, foguei os seus teclados ao vivo E você está curtindo? É, foguei os seus teclados ao vivo Era um desejo com um olhar intuitivo Sonhos incubados de um ano proibido Um tiro certeiro, uma flecha tirada em meu coração Ilusão, ilusão, ilusão Se não deu valor Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Caranguejo é quem anda pra trás Se não deu valor É, foguei os seus teclados ao vivo Era um desejo com um olhar intuitivo Sonhos incubados de um ano proibido Tira um tiro certeiro, uma flecha tirada em meu coração Ilusão, ilusão, ilusão Ilusão, ilusão E de repente a gente se pegou no escondidinho E eu que estava bem, transformei meu destino Eu dei o meu certo por alguém que não me amava Boa ilusão, sem noção Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Caranguejo é quem anda pra trás Se não deu valor Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Caranguejo é quem anda pra trás Se não deu valor Se não deu valor Pra você não foi sério E se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Sem me ver ao seu lado Você me esprezou Quem apenas se deu valor Eu já disse que tinha pra dizer Não quis te perder Fiz de tudo por você E nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Eu já disse que tinha pra dizer Não quis te perder Fiz de tudo por você E nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor Pra você não foi sério E se ainda te quero, sei que não dá mais, já tentamos desistir Você fez tudo errado, sem me ver ao seu lado Você desprezou, quem apenas te deu valor Eu já disse que tinha pra dizer, não quis te perder Fiz de tudo por você, e nada por mim Se tinha que ser assim, tudo bem já passou Boa sorte pra você, é o fim do nosso amor Eu já disse que tinha pra dizer, não quis te perder Fiz de tudo por você, e nada por mim Se tinha que ser assim, tudo bem já passou Boa sorte pra você, é o fim do nosso amor E você está curtindo? Eu e minha namorada, a gente estava agarradinho Até que o meu amor, bebeu um copo de vinho Ela perde o controle Fica animadinha, tá todo mundo olhando A minha patricinha tá chapada, tá doidona Tá descendo até o chão Eu tô pagando, amigo, olha que circulação Vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar E vai subindo, subindo, ela não para de dançar E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar E vai subindo, subindo, ela não para de dançar A boa assim não dá A boa assim não dá Eu gosto de você, 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 você Eu e minha namorada, a gente estava agarradinho Até que o meu amor, bebeu um copo de vinho Ela perde o controle, fica logo animadinha Tá todo mundo olhando, a minha patricinha Tá chapada, tá doidona, tá descendo até o chão Eu tô pagando o rio, olha que circulação Vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar E vai subindo, subindo, ela não para de dançar E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar E vai subindo, subindo, ela não para de dançar A boa assim não dá A boa assim não dá Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você E você está curtindo? Sozinho nesse quarto, tentei refletir Pergulhei bem fundo, no meu coração Quis me conhecer, mas eu me perdi Nada entendi, foi tudo em vão A gente fez de tudo, mas não é pra ser Eu mudei demais e olha só você O tempo passou e alguém ficou pra trás Eu tô sozinho aqui, nesse quarto de hotel Ninguém pra eu trair, ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti, mas não tem emoção Eu e você aqui, é tudo pra sorrir Ao vivo Ao vivo Sozinho nesse quarto, tentei refletir Pergulhei bem fundo, no meu coração Quis me conhecer, quis me conhecer, mas me arrependi Nada entendi, foi tudo em vão A gente fez de tudo, mas não é pra ser Eu mudei demais e olha só você O tempo passou e alguém ficou pra trás Eu tô sozinho aqui, nesse quarto de hotel Ninguém pra eu trair, ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti, mas não tem emoção Eu e você aqui, é tudo a solidão Eu tô sozinho aqui, nesse quarto de hotel Ninguém pra eu trair, ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti, mas não tem emoção Eu e você aqui, é tudo a solidão Câmara na pegada do bó Câmara na pegada Olha mulher não vai ter jeito, eu sou cachorrão E aqui você tá perdido, não vai ter tradição Porque namorado arrancando os cabelos A mulher da rua não gasta dinheiro Ela que vai me bancar Quando quer prazer, é danada, me chama Não tô nem aí, se é mulher de programa É hoje que eu vou me acabar Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero trair a minha namorada Cansado de caô, de sufocação em casa Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero trair a minha namorada Cansado de caô, de sufocação em casa Olha mulher não vai ter jeito, eu sou cachorrão Já quem você tá perdido, vai ter traição Já quem você tá perdido, vai ter traição Porque namorado arrancando o cabelo A mulher da rua não gasta dinheiro É ela que vai me bancar Quando quer prazer, é danada, me chama Não tô nem aí, se é mulher de programa É hoje que eu vou me acabar Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero trair a minha namorada Cansado de caô, de sufocação em casa Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero trair a minha namorada Eu tô cansado de caô, de sufocação em casa Eu vou pra cachorrada Eu vou pra cachorrada Eu vou pra cachorrada Fala que hoje eu tô bonito Eu vou pra cachorrada Mas eu te adoro Menina indecente E finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Olha dentro dos meus olhos E me contam as mentiras Eu vou pra cachorrada Mente pra cachorrada Eu vou 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 pra cachorrada Vai me perdoar Eu vou pra cachorrada Vai me perdoar Eu vou pra cachorrada 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 É sexe É sexe É sexe É sexe Tempera Com molho de pimenta É paixão que queima No quarto do Plex Desde sete, desde sete No quarto do Flex, é sex, é sex No quarto do Flex, é sex, é sex No quarto do Flex Baby, eu estou na tua Te quero, te levar à lua Fazer pirar, num beijo de língua Vou te dominar No quarto do Flex, é sex, é sex No quarto do Flex, é sex, é sex No quarto do Flex, é sex, é sex Temperar com moito de pimenta É paixão que queima No quarto do Flex, é sex, é sex No quarto do Flex, é sex, é sex No quarto do Flex No quarto do flex No quarto do flex Foi no telefone anônimo Uma voz disfarçada Me falou que eu estava sendo traído Eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Eu já me escofiava desta minha sorte No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás E em busca da verdade e de um segredo Senti o amor espremecer Na hora que eu te vi entrando Num carro importado de vidro comer Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e de um segredo Senti o amor estremecer Senti o amor estremecer Na hora que eu te vi entrando Num carro importado de vidro comer Quando você chegou em casa Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo E quando fiz amor contigo A noite inteira A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Gostou? Então deixa o seu like E você está curtindo É Daniel e Celso Teclado Cada sorriso numa foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas mãos O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico num vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Cada sorriso numa foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Joga fora no lixo Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Leve na sua mala Fico num vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico num vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Se você está curtindo É Daniel e seus teclados Ao vivo Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Como um anjo Encanto, sedução, doce, aventura Que loucura Você desabrochando no meu coração Que linda menina Com um olhar inocente Malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Anjo A luz do sol Tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Linda menina Um olhar inocente Com um olhar inocente Malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Vencendo a solidão Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol Tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho Eu vou abrir meus olhos